As vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar Mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa e eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa e eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus? Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará Que Deus fará